Quem está ali? O cara estava na outra corrida, na cola, o Dennis, olha o Schumacher ali com um carro fodão ali ó, um Dodge Viper, se ele souber ganhar esse carro ele vai ganhar essa corrida, eu e o Dennis vamos ficar para trás, esse Volvo ali tem um bom desempenho, mas a BMW corre de quem mais, vamos ver. Não sei como é que o Volvo está acertado também. O Dodge Viper do cara está precisando de uma manutenção. Não tem BMW não? Essa corrida é do cara lá. Tá fazendo drift, cara. É difícil de seguramento. Tá fazendo drift involuntário. Aí errei a tangência. Segura. É difícil de seguramento. É difícil de seguramento. Lembrando que eu jogo com joystick do XBOX 360 Não gosto de volante não, apesar de ter percebido que traz uma certa vantagem Eu sou mais acostumado com joystick O cara saiu, o cara saiu Foi lá do outro lado, vamos ver que o cara foi Maluco Não foi punido não Podia ter agarrado uma parte do cenário para deixar de ser besta Música 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 Amém. Aperteu fazer a curva agora, o cara do Dodge vai para lá. Quase que eu bati no muro ali. A roda já foi para os passos. Eu passei um pouco da conta. Aperteu. Asse. Acabou o corrido já. Vou pegar um carro melhor do que esse. Amanhã vou ter crédito laranja para comprar um Paganizonta F 2006. Nós vamos conversar direitinho. R$ 2800. Paganizonta. Amém.